Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade a nossa série de aulas de RLM para o concurso da Polícia Civil São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Marcão, qual é o assunto de hoje? Está aí na telinha. Diagramas lógicos. Quer um tema certeiro na sua prova? Está aí. Diagramas Lógicos. Mesmo que você não faça o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, se tem raciocínio lógico no seu edital, com certeza vai ter esse assunto. Então, anota tudo. Presta atenção. Pega os macetes, as dicas. Monta um caderninho bonitinho. Por quê, pessoal? Matemática e raciocínio lógico, você só aprende rabiscando. Então, anota tudo aí, por favor. Legal? É para o seu bem. Então, vamos lá. Caneta e papel na mão. Sem mais delongas. Vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. Conversando, a gente se entende. Marcão, estou revoltado. Cara, não quero mais saber de concurso que tem a matemática, que tem a raciocínio lógico. Isso não é de Deus. Cara, vai lá que a gente troca uma ideia. Vou tentar mudar um pouquinho esse seu pensamento. Legal? Zero trauma. E agora, simbora, vamos dar início à nossa aulinha. Está aí. Diagramas lógicos. Vamos lá. Utilizamos os diagramas lógicos para representarmos as proposições categóricas. Então, repetindo. Utilizamos os diagramas lógicos para representarmos as proposições categóricas. Marcão, o que é uma proposição categórica? Proposição categórica são proposições que têm como base três caras. O todo, o algum e o nenhum. E cada um desses caras possui uma representação, um desenho. Simples assim. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Vamos lá. O primeiro cara que a gente vai analisar aqui é o todo. Qual é a ideia do todo, Marcão? É a ideia de inclusão. É a ideia de um conjunto dentro do outro. Para você amarrar, para você não errar mais, faz o seguinte. Anota aí. A ideia é sempre essa. O primeiro dentro do segundo. A ideia é sempre essa. O primeiro dentro do segundo. Então, vamos lá. Qual seria o desenho do todo? O primeiro. Qual é o primeiro conjunto? Professor. Então, o conjunto dos professores vai estar dentro do conjunto das pessoas felizes. Está aqui. Todo professor é feliz. A ideia é essa. Um conjunto dentro do outro. Ou seja, o primeiro fica dentro do que? Do segundo. Então, o desenho é sempre esse. Resumindo. Apareceu o todo. Apareceu uma frase com todo. Tem que estar com esse desenho na cabeça. Legal? Vamos lá. Segunda proposição categórica. A segunda proposição categórica, ela está aqui, iniciada com algum. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum, pessoal, é a ideia de interseção. Ou seja, a ideia de parte comum vai ter uma interseção na parada. Então, quando eu falo que algum professor é feliz, qual é o desenho que tem que estar na tua cabeça? É o desenho da interseção. O desenho seria esse aqui. Esse é o desenho, a parte comum. É o da interseção. Algum professor é o quê? Feliz. E o último? Estou ali no cantinho, não estou atrapalhando ninguém. E o último é o nenhum. Qual é a ideia do nenhum? O primeiro. Fica longe do segundo. Ou seja, dois conjuntos separados. Para memorizar, anota isso aí. O primeiro fica longe do quê? Do segundo. Nenhum professor é feliz. Qual seria o desenho? Esse daqui. Nenhum professor. Cortou ali, né? Deixa eu chegar mais para cá. Eu sei que você entendeu, mas eu tenho um toque. Vamos lá. Nenhum professor é o quê? Feliz. Opa, não cortou não. Quase. Nenhum professor é feliz. Aí seria essa região aqui, ó. O primeiro fica longe do segundo. Então, pessoal, deixa eu olhar aqui a palavra. Trocamos uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Já ia esquecendo, né? Baixe o material da aula. O material está aqui na descrição do vídeo. É só você olhar aqui embaixo em algum lugar que você consegue baixar o material da aula. Então, pessoal, são representações. São desenhos. E cada um daqueles caras tem uma representação. Possuem um desenho específico. E isso você tem que memorizar. Beleza? Já deu aquele print maroto. Vamos colocar em prática? Olha aí a primeira. Todo A é C. Algum A é B. Logo, qual é a conclusão que nós chegamos? Vamos lá. O todo. Qual é a ideia do todo? O primeiro fica dentro do segundo. Não é isso? A ideia de inclusão. Todo A. Está aqui. Todo A. É C. Essa é a ideia do todo. A ideia de inclusão. Todo A. É C. Depois, algum A é B. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de parte comum. Ideia de interseção. Então, vai ter um outro conjunto aqui. Conjunto B. Todo A, algum A, é B. Então, vai ter outro conjunto aqui. Seria o conjunto B. Legal. Baseado nesse desenho, a gente vai chegar a uma conclusão. Vamos lá. Letra A. Vamos ver se a gente pode garantir isso daqui. Se isso daqui, com certeza acontece. Algum D é A. Pô, não vou nem olhar isso daqui. Por quê? Extrapolou o argumento. Em nenhum momento falamos no conjunto D. Então, se extrapolou, você nem olha. Já descarta aquilo dali. Todo B é C. Eu posso garantir isso aqui para você, pelo desenho, que todo B é C? Não. Por exemplo, o cara que está aqui, esse cara que está aqui, ele faz parte do B, só que ele não é o C. Ele não faz parte do C. Então, eu posso garantir que todo B é C? Não. Então, a letra B está fora. Letra C. Vamos lá. Todo C é A? Eu posso garantir isso aqui para você, com certeza? Que todo C é A, pelo desenho? Não. O cara que está aqui nessa região, ele pertence ao conjunto C, só que ele não pertence ao conjunto A. Então, eu não posso garantir isso daqui para você. Está fora. Letra D de Deus. Todo B é A? Eu posso garantir isso para você? Que todo B é A? Não. Eu também não posso garantir isso para você. Por exemplo, o cara que está aqui nessa região, ele faz parte do B, só que não faz parte do A. Com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Vamos analisar? Algum B é C? Eu posso garantir isso para você? Segundo o desenho? Com certeza. Algum B é C? Aqui. Olha a parte comum. Essa parte aqui, que eu pintei, ela pertence ao B e ela pertence ao C. Então, criou-se ali uma parte comum. Se é parte comum, qual é a proposição categórica que representa aquilo ali? Algum B é C. E isso encontramos aonde? Na letra E. Legal? Zero trauma? E aí? O que vocês acharam dessa questão? Bacana? Deixa eu olhar aqui, não está cortando nada. Vamos lá. Simbora para a próxima questão. Pessoal, é muito interessante. Eu sei que essas questões de diagramas lógicos, o aluno, ele quer interpretar, ele acha que é português. Aí ele até acerta, ele consegue até acertar algumas questões. Eu até brinco com os meus alunos. Eu falo, Deus te ajudou. Porque isso não é português. A língua portuguesa, ela pode até nos auxiliar. Ela não pode ser a base do estudo. Por isso que aqui eu vou sempre fazer o desenho. Eu posso, em algum momento, te dar até algumas dicas. Mas o desenho eu sempre faço. Por quê, pessoal? Tem prova que ele te dá o desenho e você tem que saber interpretar. E não dá para você ir para a língua portuguesa. A língua portuguesa nem sempre vai te salvar. Porque isso daqui é matemática. Isso daqui é raciocínio lógico. Vamos lá. Próxima questão, pessoal. Estou cortando nada ali. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações. Considere que as seguintes afirmações são verdadeiras. Alguma mulher é vaidosa. Toda mulher é inteligente. Assim sendo, qual das seguintes afirmações é certamente verdadeira? Vamos lá. Primeira coisa. Vamos montar o diagrama, os desenhos. Toda mulher é inteligente. Qual é a ideia do todo? Sem perder tempo. Qual é a ideia do todo? É a ideia de inclusão. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Então, vai ter aqui o conjunto das mulheres. E vai ter aqui o conjunto das pessoas inteligentes. Ou seja, o primeiro fica sempre dentro do segundo. Eu sei que o inimigo vai agir e você vai pensar o contrário. Eu sei que você pensava isso. Só que você já anotou. Está tudo aí. Você virou aluno e escrivão. Está tudo anotadinho aí. Apareceu todo. Ideia de inclusão. Um conjunto dentro do outro. Mas quem fica dentro de quem? O primeiro fica dentro do quê? Do segundo. Então, está aqui. Toda mulher é inteligente. Lindo. A outra proposição. Alguma mulher é vaidosa. Qual é a ideia do algum? Ideia do algum é a ideia de parte comum. Então, vai ter uma interseção ali. Alguma mulher é vaidosa. Vou até colocar de preto aqui. Vai ter um outro conjunto que representa as pessoas vaidosas. Está ali. Então, esse seria o nosso desenho. Parecido com o anterior. Beleza. Agora, em cima do que ele está falando, vamos fazer a análise no desenho. Vamos lá. Letra A. Eu posso garantir para você, com certeza, que alguma mulher inteligente é vaidosa? Sim. Olha aqui no desenho. Alguma mulher inteligente é vaidosa. Com certeza. Olha aqui. O que significa essa região aqui? Essa região significa interseção, parte comum. E quando temos a parte comum, qual é a proposição categórica que se encaixa ali? É o algum. Então, ali, eu posso dizer para você que alguma... Vou até reduzir aqui. Alguma. Falou em parte comum, você lembra do algum. Alguma. Mulher. Inteligente. É. Vaidosa. Você pode garantir isso? Sim. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Agora, vamos lá. Tim Marcos, analisa as outras para mim, porque eu estou meio confuso. Cara, é muito tranquilo. Presta atenção. Por que as outras estão erradas? Antes de eu começar a analisar, vamos trocar uma ideia. Se é mulher, então é inteligente. Cara, falou a palavra mulher, tem que ser inteligente. Se ele falar alguma coisa diferente disso, já está errado. Por quê? Olha aqui essa premissa. Ele deixou bem claro para a gente que toda mulher é o quê? Inteligente. Então, se é mulher, tem que ser inteligente. Aí você vai pegar o erro. Olha a análise. Letra B. Alguma mulher vaidosa não é inteligente? Cara, independente de ela ser vaidosa ou não, se ela é mulher, ela obrigatoriamente tem que ser inteligente. Então, essa frase aqui não é verdadeira. Letra C. Alguma mulher não vaidosa não é inteligente? Olha o que ele está falando. Não é inteligente? Também é falsa. Por quê? Se ela é mulher, qual é a única certeza que nós temos? Que ela é inteligente. Então, essa frase, ela é falsa. Letra D. Toda mulher inteligente é vaidosa? Eu posso garantir isso para você? Essa proposição, com certeza, ela é verdadeira? Não. Por exemplo, olha aqui. Essa mulher, aqui é onde eu marquei. Essa mulher, ela é uma mulher inteligente, só que ela não é vaidosa. Então, eu posso garantir para você que toda mulher inteligente é vaidosa? Não. É só você olhar ali no desenho. O desenho, ele vai te dando todas as respostas. A letra E. Toda mulher vaidosa. Olha o que ele está falando. Toda mulher vaidosa. Não é inteligente? Pessoal, o que eu falei para vocês? Se é mulher, com certeza, ela é inteligente. Então, isso daqui é falso. Quando ele fala que toda mulher vaidosa não é inteligente. Porque, se é mulher, tem que ser inteligente. Então, gabarito, letra A. Show do milhão? E aí, vocês estão gostando aí da nossa aula? Está conseguindo pegar a ideia do diagrama? Show? Zero trauma? Então, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o ar, que ficou quente. Vamos lá. Simbora. Observe o seguinte diagrama. De acordo com o diagrama, pode-se afirmar. Então, agora, ele já deu o diagrama para a gente. Está tranquilo ali. Não está cortando. Está tranquilo. Vamos lá. Letra A. Vamos ver se eu posso garantir para você a letra A. Todos os músicos são felizes? Não. O músico que está aqui nessa região, Esse cara que está aqui nessa região, ele é músico, só que ele não é feliz. Então, eu posso garantir para você que todos os músicos são felizes? Não. Letra A está fora. Letra B. Presta atenção no desenho. Não há cantores que são músicos e felizes? Errado. Olha aqui. Esse cara que está aqui nessa região. Opa. Pintei errado aqui. Esse cara que está aqui nessa região. Ele é cantor. Ele é músico. E ele é feliz. Então, eu posso garantir isso daqui para você? Não. Eu não posso garantir isso para você. Ele está falando ali que não há cantores que são músicos e felizes. Isso é uma mentira. Isso está errado. Isso é falso. Por quê? Existe uma pessoa que é cantor, é músico e é feliz. É só você olhar ali a região. Letra C. Quer dizer, os cantores que não são músicos são felizes? Os cantores que não são músicos são felizes? Pô. Cantores que não são músicos. Aqui. Vou pegar esse cara aqui. Aqui é um cantor que não é músico. Ele é feliz, esse cara? Não. Então, eu não posso garantir para você que todo cantor que não é músico, pô, ele é feliz. Pelo contrário, né? Tem uma galera aqui que é cantor, não é músico e não é feliz. Então, está fora. A letra D. Vamos lá. Os felizes que não são músicos, não são cantores, Os felizes que não são músicos. Vou até pintar a região aqui. Felizes que não são músicos. Não são cantores? Sim. Olha lá. Olha o afastamento. Felizes que não são músicos, com certeza não são cantores. Isso está correto. Isso é verdadeiro. Com certeza, o nosso gabarito é a letra D de dado. Vamos analisar a letra E. Qualquer músico feliz é cantor? Não. Olha o cara que está aqui nessa região. Ele é músico, ele é feliz, só que ele não é cantor. Então, não posso garantir isso daqui para você. Então, ratificando o nosso gabarito, é a letra D de dado. E aí, pessoal? O que você está achando da nossa aula? Está sendo produtiva para você? Você está conseguindo entender os desenhos? Como funcionam os diagramas? Como a gente interpreta a questão? Isso é treinamento. E o método MPP, como eu falei, vai te levar para um outro nível. Eu tenho certeza que se você estudar com a gente até o dia da sua prova, vai dar tudo certo. E você vai conseguir a sua aprovação, como a nossa amiga Raquel. Está aí. Eu preciso compartilhar isso com vocês. É a prova real de que estamos no caminho certo. Rapidex, preste atenção nesse depoimento. Já coloquei aqui no meio da aula para você prestar atenção. Olha que bacana. Olha a prova real de que estamos no caminho certo. E isso pode acontecer com você. Bom dia. Passando para agradecer grandemente aos professores Renato e Marcão. Muitíssimo obrigado pelas aulas de matemática. Metodologia de ensino de vocês são excelentes. Graças às dicas que peguei nas aulas, consegui passar Consegui passar na prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Continue com esse projeto. Estão ajudando muita gente. Que Deus os abençoe. Vocês do MPP sempre. Raquel Silva. Então, pessoal, eu preciso mostrar isso para vocês. Nós recebemos esses relatos diariamente dos nossos alunos. E essa é a prova, resumindo, essa é a prova que estamos no caminho certo e que o matemática para passar, o método MPP, ele muda a história da vida das pessoas com a matemática e com o raciocínio lógico. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar. O primeiro passo é você acreditar. Cara, e estudar. Criar o hábito. Estudar é um hábito. Você tem que criar esse hábito de estudar todo dia, no mínimo, três horinhas. Vamos assumir esse compromisso aqui? Três horinhas. Três horinhas. Cara, já vai dar bom no dia da sua prova. Legal? Como eu falei, Rapidex tem mais. Uma questãozinha aqui para a gente. Vamos lá? Simbora. Se é verdade que alguns professores são pedagogos e que nenhum médico é pedagogo, então, necessariamente, é verdade. Aí, pessoal, tem duas maneiras de a gente resolver essa questão. Vou te passar o macete e depois eu vou fazer pelo diagrama, como eu tenho feito aqui as questões. Para você entender, anota o seguinte. Vamos lá. Vou te dar aqui formas equivalentes. Dizer que nenhum A que nenhum A é B é a mesma coisa que dizer que nenhum B é A. ou seja, uma anula a outra. Eu não posso ter essas duas formas como opção numa prova de múltipla escolha, porque elas se equivalem. Outra forma que você tem que memorizar algum A é B equivale a dizer que algum B é A. também uma anula a outra, porque eu não posso ter duas respostas. Então, utilizando essa técnica da equivalência, a gente mata essa questão rapidamente. Olha que bizu fantástico. Algum professor é médico é a mesma coisa que dizer que algum médico é professor. Como eu não posso ter duas respostas, uma anula a outra. Nenhum professor é médico e nenhum médico é professor. Opa! É a mesma coisa. Como eu não posso ter duas respostas, uma anula a outra. Consequentemente, o que sobrou para a gente aqui? A letra E. Com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Pode acreditar que esse bizu é fantástico e você mata a questão rapidamente. Agora, deixa eu sair daqui porque eu vou mostrar para vocês a solução através dos diagramas. Legal? Como é que ficaria através dos diagramas? Nenhum médico é pedagogo. Qual é a ideia do nenhum? A ideia do nenhum é o primeiro foge do segundo. Não é isso? São dois conjuntos separados. Nenhum médico é pedagogo. É pedagogo. Está ali. Primeiro foge do segundo. Alguns professores são pedagogos. Não são todos. Tem um conjunto dos professores aqui. A única certeza que eu tenho é que alguns professores são o quê? Pedagogos. Então, pessoal, aqui no argumento nós trabalhamos com a certeza. Qual é a única certeza que eu tenho mediante o desenho? É que esses professores é que esses professores é que esses professores que são pedagogos com certeza eles não são médicos. Só que eu não posso generalizar para você falar que são todos os professores. Correto é dizer o quê? Que algum professor a parte comum é o algum. algum professor justamente esses que são pedagogos algum professor não é médico. E ratificando o gabarito é letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. não acredito que acabou que era doce e acabou. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. De coração espero ter ajudado. Eu sei que é um assunto que você tenta sempre interpretar levar para a língua portuguesa. Beleza? Tranquilo, te entendo. Só que nem sempre vai dar certo. Por quê? Isso é raciocínio lógico. Não é português. A língua portuguesa pode nos ajudar? Com certeza. Ela só não pode passar à frente do raciocínio lógico, das definições do raciocínio lógico. Então, quando terminar esse vídeo, claro, dá lá o seu gostei, o seu joinha, dá o seu gostei e deixe um comentário. Isso é muito importante para a gente, para ranquear o nosso vídeo. Então, deixe um comentário falando do concurso que você vai fazer. enfim, se você gostou da aula, deixe lá um comentário. Isso é muito importante para a gente. E, enfim, é um assunto que você quer fazer de uma forma, o diabinho começa a te atentar e você esquece do desenho. Então, vamos combinar uma coisa. Quando acabar o vídeo, você vai refazer essas questões e vai usar os diagramas. Se você fez interpretando, você vai refazer utilizando os diagramas. Legal? Combinado? Zero trauma. E agora, pessoal, está aqui uma grande oportunidade. Como eu falei, a antecipação vai fazer toda a diferença. Então, se você gostou da nossa aula, quer aprender mais e quer sair na frente, não quer esperar o edital, está aqui uma grande oportunidade ao nosso curso específico. E esse curso está com três bônus. Quer saber mais? Quer ter mais informações? Clica aqui embaixo no link do curso. É só você clicar aqui embaixo que vai abrir a página de venda do curso e ali você terá todas as informações e o valor do seu investimento no final. Caso você tenha dúvidas ainda, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp que também está aqui embaixo ou através das redes sociais do Matemática para passar a página do Facebook ou página do Instagram. Marcão, não vou fazer polícia civil. Manda um recadinho para a gente. Com certeza, vamos te dar uma orientação. E agora, pessoal, está aí a nossa frase. ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Então, você vai encontrar dificuldades na caminhada? Com certeza. Vai pensar em desistir, vai chorar, vai ficar nervoso. Cara, isso é normal. Agora, você não pode desistir. você não pode entregar os pontos. Na vida, tem jeito para tudo, cara. Basta você querer. Primeira coisa é tirar a negatividade da tua mente. Ah, matemática não é de Deus, eu não consigo aprender. Ah, eu chego em casa muito tarde, eu tenho um filho. Cara, zero trauma. Começar a chorar comigo também, vou começar a falar os meus também para você. A gente tem que encontrar soluções, pessoal. Problemas nós temos diariamente. A gente tem que encontrar soluções para poder seguir em frente. O passado não tem como a gente mudar. O que vale é daqui para frente. Legal? Uma boa noite aí a todos. Cara, em matemática é o que? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.